Partindo na palminha Mas chegou a sua hora, você só pode se tente Resistir, não dá pra me amar Três exércitos! Já não pode me tocar Dança no corno, dança no corno Você em cima, você em cima! Você tem que ser seu caminho, seu E pra esquecer da gente, olhar pra frente O lanceiro só dá pra se tente Guarde uma Jogue fora o resto pra não se lembrar mais de mim Com o tempo as coisas voltam a rotina normal Só uma coisa nunca mais vai mudar Quero amor uma vez, então deixa eu ver Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Você tem que ser seu caminho, seu E pra esquecer da gente Quase uma foto, duas, um perfume, algo assim Jogue fora o resto pra docir, lembrar mais de mim Com o tempo as coisas voltam à última normal Só uma coisa linda, mas vai mudar Quem ama, quem ama? Me amou uma vez Tá bonito! Vou fazer uma promessa, um dia eu vou dar de encontrar Num momento a Deus se cumprida, ninguém sempre vai te amar Intereste, não esqueça de seguir o que eu pedi Só vocês Parabaiê! Quero ouvir! Partiu! Jogue fora o resto pra docir, lembrar mais Quero ver a palma da mão Tchê, 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 tchê Guarde uma foto Joga! Já que fora o resto pra docir, lembrar mais de mim Com o tempo as coisas voltam à última normal Só uma coisa linda, mas vai mudar Quem ama uma vez? Quem ama uma vez? Lê, não pode faltar nesse DVD Oi O grito de guerra Vai Armini! Tá certo Cabe no tal Abestado Bora mais uma Bora mais uma Vai! 事 Quando? Pois eu